Eu quero ouvir essa canção nesta noite, bendite na letra dela em nome de Jesus Glória Aleluia Jesus Nós te adoramos nesta noite, ó Ó Deus não vai pensar Não, não Você no vento Esta luta vai passar Ele hoje vai cessar Todo sofrimento Você acredita? Aleluia Alguém está dizendo que Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Mas Deus não esquece os seus Ele não te esquece, não Escute só Esta luta vai passar Ele hoje vai cessar Ele não te deixa só E quando Deus levanta pra se dar vitória O inferno importante tem que recuar Se esse Deus está na frente, Ele garante Ele garante, Ele garante, Ele garante, Ele garante, Ele garante, Ele garante, Ele garante a vitória Ele garante, Ele garante, Ele garante a vitória O grande separado e por Deus ungido Ele é guardado no esconderijo Ele garante, Ele garante, Ele garante... E com Deus da esconderijo Ele Ele vai contigo nesta luta, ele vai até o fim Vai contigo até o fim E quando Deus derrota pra te dar vitória Se eu fosse você, eu agora parei Se esse Deus está na frente, ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Suziou-se meu pra te derrubar Você está protegido, a tua casa está protegida O teu trabalho está protegido, aleluia Pode adorar a Deus nesta noite Agora vai falar, vai subir e cantar Agora você mora nesta noite porque ele cuida de você Ele cuida da tua vida E não terminou não Olha só o que papai do céu ainda nos diz nesta noite Aleluia, tudo está no seu controle Tudo está na sua mão Aleluia, e ele te diz Se passares pelas águas Elas não te afogarão Não se preocupe não Olha Se passares pelo fogo Também não se preocupe Ele não te queimará Ei, ele quebra o ar que corta a lança Queima os carros do frango Aqui é Pai E sabeis que ele é Deus Ele é primeiro Ele é o todo poderoso E a praia está bem Está neste lugar Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí Abra o coração Para sentir Abra o coração Para sentir Abra o coração 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 Obrigado.